Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo, aqui é mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistro pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as coisas que estão chegando no Free Fire, né malandro? E essa paradinha aqui que vale muito a pena malandro, tudo isso aqui eu já falei em vídeos anteriores, tá ligado? A parada que vale a pena é esse evento aqui que tem 22 dias, cara Dá pra gente coletar muita coisinha aqui nessa bagaça, você pode ajudar seus amigos Fazer um monte de parada, tá vendo? Você vai coletando aqui coisas pro inventário E aí você pode coletar recompensa de login, tá vendo? No dia 25, no Natal você vai poder coletar essa parada E na loja da cidade você já pode trocar, olha que maneiro, se eu quiser eu já posso trocar por essa caixa aqui, tá vendo? E depois eu vou trocar, tem a loja especial que vai chegar também, já primeiro, então não dá mole Guarda aí suas paradinhas aqui, suas moedas nova era aí, pra poder pegar, ó Já posso pegar esses 15 caminhão monstro também, tudo isso aqui de graça Galera, não tem muita coisa nova chegando dentro do Free Fire, por que eu tô trazendo essas coisas pra vocês? Porque eu já falei em vídeos anteriores aí sobre a loja do desejo A loja do desejo vai tá chegando amanhã, tá? Mas você vai precisar de diamante Diamante você consegue com o Kawaii, download do Kawaii no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo Faz o download do Kawaii, assiste aí 3, 6, 10 dias de vídeo Porque você assistindo os vídeos você ganha dinheiro e mandando pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos, tu ganha dinheiro também, mano Não sabe como? Clica no vídeo aqui em cima, ó Nesse vídeo aí em cima eu já expliquei tudo sobre isso e aí você consegue, beleza? Temos aqui, beleza, tu vai girando o bagulho, consegui Outra parada, loja misteriosa, chegando no dia 28 Com duas skinzinhas aí, ó Essa skinzinha aqui e essa skinzinha aqui Que são o Coração Gelado e a Assistente Nevada Essas duas paradinhas você vai conseguir no dia 28 de dezembro, beleza? Grátis aqui nós vamos ter o Pet Yeri Mais uma coisa grátis no dia 1º de janeiro, tá? Vai ter o Pet Yeri e o Cubo Mágico também aí Até agora não temos confirmação, estou esperando a confirmação Assim que chegar eu aviso pra vocês, beleza? E aí vai estar chegando aí o Cubo Mágico pra você coletar os fragmentos Completar 100, pegar a skin de Cubo Mágico E eu queria saber aí de vocês Qual a skinzinha de Cubo Mágico vocês gostam aqui? Qual que vocês querem, tá ligado? Eu tenho algumas de Cubo Mágico aqui embaixo Que são as que eu peguei, que eu achei mais legais, né? Mas tem uma ou outra ainda que eu quero pegar, saca? Então, ó, já tem aqui, ó, Duquesa Borboleta Tenho o Conjunto Quebra Nozes Eu tenho aqui a Lady Dracas, Azuártico, Era do Gelo, Joker O Onistagia, Nervos de Aço, Titã Conjunto Imperatriz Divina e Conjunto Espada do Rei Não necessariamente peguei tudo com o Cubo Mágico Muita coisa eu peguei no Diamante Royale na época, né? E aí, diz pra mim, vocês aí, qual que você quer? Eu acho que vou pegar essa coelhinha sexy Sei lá, achei muito simples Não, não sei qual que eu vou pegar, não Mas, enfim, diz aqui pra mim nos comentários Qual Cubo Mágico vocês mais gostaram, beleza? Galera, esse vídeo é rápido Se você tem alguma dúvida sobre algum evento que eu falei Nesse vídeo aqui eu explico todos Passo a passo, direitinho Como consegue tudo de graça Então clica aqui nesse vídeo aí em cima Que você vai se ligar, beleza? Vamos lá, se inscreve no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo E sempre que eu tenho novidade Eu trago pra vocês Então faz essa parada toda E faz o download do Kawai também Pra ganhar diamantes de graça No primeiro link do comentário fixado Na descrição do vídeo Até amanhã com mais um vídeo Valeu, falou e tchau! 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 Obrigado.